Dilma Rousseff é considerada a 16ª pessoa mais poderosa do mundo pela revista de economia norte-americana Forbes. A presidente eleita do Brasil está à frente de líderes como o presidente francês Nicolas Sarkozy, que aparece três posições abaixo. A publicação apresenta a trajetória de Dilma na política e reitera que a nova presidente comandará a maior economia da América Latina. A revista também afirma que a presidente eleita ainda não é um nome familiar, mas pode se tornar em breve, já que a projeção do Brasil deve subir às vésperas da Copa do Mundo de 2014 e às Olimpíadas de 2016. A lista da Forbes também cita o empresário brasileiro Eike Batista. O homem mais rico do Brasil aparece na posição de número 58. Em primeiro lugar, na lista de poderosos, está o presidente da China, Hu Jintao, seguido por Barack Obama, seu colega norte-americano. A escolha é feita pela própria revista, que leva em conta principalmente a influência e liderança socioeconômica das personalidades e a capacidade de lidar com o poder. Derrotado nas eleições legislativas de terça-feira, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, faz apelo aos líderes do Partido Republicano para que negociem com os democratas e a Casa Branca soluções para reaquecer a economia do país. Obama reconheceu que os eleitores mostraram-se profundamente frustrados com seu governo e admitiu sentir-se mal com a derrota. As eleições legislativas, bem no meio do mandato, são consideradas uma espécie de referendo sobre o governo americano. O partido do presidente Obama, o democrata, tem até agora 185 cadeiras na Câmara dos Representantes. Os republicanos têm 239. No Senado, o último balanço também mostrava a vitória dos republicanos, que elegeram 53 representantes contra 46 democratas. A polícia norte-americana localiza um túnel com 20 toneladas de maconha na fronteira do México com os Estados Unidos. A escavação media 550 metros, o equivalente a seis campos de futebol, e ligava Tijuana, no México, a San Diego, na Califórnia. O local estava equipado com iluminação, ventilação e até um sistema de trens. Segundo o serviço de alfândega dos Estados Unidos, o túnel foi cavado a mando de cartéis de drogas mexicanos. Mais de 20 toneladas de maconha foram apreendidas. No mês passado, autoridades apreenderam mais de 100 toneladas de maconha, avaliadas em 340 milhões de dólares. A maior apreensão desse tipo de droga da história, no México. De volta aos holofotes, Eminem já está em São Paulo para divulgar seu novo disco, Recovery. A apresentação é amanhã, às 7h30 da noite, no Jockey Club. Faz parte do festival F1 Rocks. Esta é a primeira vez que o evento acontece no país e antecede o grande prêmio Brasil de Fórmula 1, marcado para o domingo. Os ingressos variam de R$ 75 a R$ 500. Eminem encerra o Gazeta News desta quinta-feira. Tenha um ótimo fim de tarde. Música 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 Música